Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isto valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o longo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Eu quero crer no amor numa boa Que isto valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o longo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não Táqui, táqui, rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez E enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, táqui, 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 táqui Quiere un besito como un naki Buria flota como el Saki Saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le baje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez E enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, táqui, 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 rumba Oh, 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 oh